Sassaricando Sassaricando Todo mundo leva a vida no arão Sassaricando A viúva, o brotinho e a madrã O velho na porta acabou É um afogo Sassaricando Quem não tem seu sassarico Sassarica mesmo só Porque sem sassaricar Esta vida é um nó Nó, nó, nó Sassaricando Sassaricando Todo mundo leva a vida no arão Sassaricando A viúva, o brotinho e a madrã O velho na porta acabou É um afogo Sassaricando Quem não tem seu sassarico Sassarica mesmo só Porque sem sassaricar Esta vida é um nó Nó, nó, nó Sassaricando Todo mundo leva a vida no arão Sassaricando A viúva, o brotinho e a madrã O velho na porta da coroa É um afogo Sassaricando Sassaricando Tchau, tchau, tchau Sassaricando Sassaricando Tchau, tchau Tchau, tchau